E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, senhor bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje galera vamos jogar aqui Sky Wars E mano, se você gosta de Sky Wars já vai deixando muito like nesse vídeo e lembrando a vocês galera que eu tô postando 3 vídeos aí por dia no canal, 1h30 da tarde, 7h da noite e 9h da noite, beleza? 3 horários aí pra vocês, mano, confere os 3 vídeos do dia porque o YouTube tá muito bugado, então ele não tá aí vindo pra box e tal, então fica esperto nos horários, beleza? Tamo junto, vamos pras partidas e deixa like nesse vídeo pra ter mais Sky Wars, fui! Beleza galera, vai começar aqui mano a primeira partida de Sky Wars, vamos que vamos então, eu vou tentar ganhar isso aqui, já tem um gringo ali, e aí senhor Pedro, e aí? É gringo lá, hello YouTube, oh yeah, os gringos me amam galera, meu Deus do céu mano, bom, vamos que vamos então ganhar isso aqui, cara, eu espero que a gente consiga ganhar esta queridíssima partida de Sky Wars, eu ia falar Bad Wars mano, mas é Sky Wars galera, eu tô jogando muito Bad Wars cara, sério, muito Bad Wars mesmo, então eu tô tipo viciado, tá ligado? Mas, vamos que vamos galera, vamos que vamos começar aqui nosso Rush, Rushton, calma aí, deixa eu ver aqui, boa galera, já tamo aqui, e aí mano, suave então, tipo assim mano, tipo assim, tipo assim, tipo assim, eu não quero que você me mate, entendeu? Então, vamos jogar de boa, supim, papá, tudo mais, Road Brasil, calma aí, boa, isso que eu queria, ah não, sai daqui ó, seu estranho, matei, boa, beleza? E agora dá uma corridinha, 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 calma, boa, iiii, parça, caiu no conto da lava, caiu no conto da lava, só falou então? Demorou, toma, você tamo aí, boa, nossa, jogo muito isso aqui, mas não minto muito no PvP, velho, não, 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 não tenho o que falar velho, não galera, já foi tipo 4 assim, muito fácil velho, caraca tio, calma, deixa eu vir aqui, ninguém tem calça né, obrigado, 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 Deixa eu me queimar Ó, isso aqui também Ó, 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 combo, 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 combo Ih, ih, oh, oh Killan Jesus amado, eu tô jogando muito, velho Caraca, tio Que que é isso, Pereira Detona Fagson Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Ó, 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 ó Matei Nossa, é skill Que que é isso? Mano, o cara já tá com Seis kills em um minuto, mano O cara joga muito, tio Não tenho o que falar, não, 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 não Não tem Faltar um player, galera Cadê ele? Agora precisamos achar esse um player Que tá meio complicado achar ele, né? Mano Cadê o cara? Ali Achei ele, pessoal Ele tem calça de dima Putz, é enderpude kit, velho Putz, mano Esse é o tenso Porque enderpude kit Não sei se vocês sabem, mas Mano, é muito chato Você fica com, ó lá Com slow nesse Essas coisas, tá ligado? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ah, mas vai matar Ih, mano Sete kills logo de primeira? Pra começar o vídeo com o pé direito? Que isso, tio, ó Sete kills, galera Logo de primeira Conseguimos aqui Muito épico mesmo Me tamo muito no PVP Aqui nesse, mano Nessa primeira partida Então, galera Bora pra próxima partida Já vai deixando seu like no vídeo E é nóis Beleza, galera Vai começar aqui a segunda partida Vamos que vamos então Ganhar isso aqui Eu espero que dê tudo certo Pra que a gente ganhe Essa partida de Sky Horse Cara, eu tô muito no pique Sério, juro Saudades do High Pique Sãozão aqui Pá, tudo mais Vamos que vamos Heroes That Deixa eu vir aqui Boa, moleque Já tem uns itenzinhos aqui Bem fortes Essa calça aqui de rima Já vai ajudar a gente Pra caramba Só faltou aquele peito, né, mano Aquele peitoral Mano, safado, né Mas fazer o que? Bom, deixa eu vir aqui O cara já tá indo pro meio Ó, peladão Certeza, mano Certeza Eu sabia, ó Não tem o que falar Se esse cara fica ruxando, né Igual louco É tenso, tá Deixa eu pegar ele aqui Ih, 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 ih Ai, velho Taca aquela espada Que taca fogo Que droga Dura que a gente aqui Vai me matar as pá Mas eu tô forte Agora eu tô forte Deixa eu vir aqui Equipou o capacete Boa, tô com pouca vida, mano Boa, velho Meio maçã dourada Graças a Deus, galera Senão não ia ter como, velho Juro Bom Vamos que vamos Então pra te ruxar Eu queria enderpew, velho Enderpew ia ser muito útil agora Sem brinks Calma, gente Vem aqui, ó Ó, ó E aí, mano Suave Nossa Ó os caras aqui, ó Ó, que isso Que isso Muito hard Calma Vem, vem E aí, e aí Não tem como Não tem como correr, entendeu, mano Não tem como Não tem como Não Boa, mano Que isso, que isso, que isso Não, vou ter que imitar Vou ter que imitar Meu Deus Três kills assim, mano Triple kill Jesus amado, galera Nossa, joguei muito agora Na moral, velho Eu mito muito no PVP, velho Não tenho, não tenho O que falar Deixa eu vir aqui agora Aqui nesse cara Calma Deixa eu vir aqui, ó Ó, ó, ó Esse cara aqui tá Tipo, wow, né Tá bem wow Calma aí Deixa eu vir aqui nele aqui E aí, fera Suave Vai morrer, vai morrer E matei É nóis Matei Boa Mano, caraca Primeira partida Eu fiz sete kills Agora se eu matar esse cara Eu faço seis kills Que que é isso, mano Cara, tá tipo Um monstro, velho Caraca, meu irmão Você é louco, hein, Pereira Não tô acreditando Tá, belezinha A gente tem que achar agora O próximo player que falta Mano, será que o cara Pegou todos os baús mesmo? Pegou, é O Krinder Pugh Tá ali o cara, galera Praticamente ele tá Ali no No mini meio, né Vamos dizer assim Calma Vai morrer Vai morrer Não tem como Não tem como, mano Morreu só Não, não Na flechadinha, galera Boa, mano Seis kills aqui Só a partida épica Deixa o like, cara Mano, sério Só tá tendo a partida épica, velho Mano, galera Deixa muito like Que tá muito épica esse vídeo Então bora pra próxima partida, velho Beleza, galera Vai começar aqui Outra partida de Skyhors E cara, seguinte, velho Essa partida aqui é muito legal Porque esse mapa Que é bem bacaninha Eu gosto dele É bacana, é bacaninha Né Cara, tamo jogando muito, velho Muito mesmo Tipo, eu não ligo muito pra kill Mas a primeira partida Eu fiz 7 que eu segundo eu fiz 6 Caraca, tio Muito bom, né Deixa eu vir aqui Ih, boa Peito de Dima, cara Peito de Dima e calça de Dima Já dá pra tancar bastante Né Mano Só faltou a A queridíssima botinha Mas dá nada Mano Não, GG, velho Não tem o que falar, mano Não tem, não tem, não tem Lá vem aqueles caras Igual de ruxa agora, né Aqueles loucos Pai Tudo demais, né Bom, vamos indo aqui, ó Ih, caracias Putsgrilo Olha Chega Chega Oh Oh O cara é chato, velho Ele vai ficar aqui enchendo meu saco, velho Droga, mano Por que que ele não me enfrenta? Eu Mãe, você não é homem? Aí Veio, 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 veio Oh Yeah Matei Não, viu? Quando o cara me enfrenta ele não aguenta, tio Tipo isso, entendeu? Calma aí, galera Deixa eu vir aqui Partir pro meio, vai Rapidão Pulei, vai Dane-se Calma Aqui também E aqui, boa Tá, eu tô meio forte Tchau Tchau, você também Tchau, você também Tchau, você também Tchau, você também Nossa, que que é isso? Partida fácil, duas kills Que isso? Meu Deus do céu, velho Nossa, sério O que aconteceu nessa partida, mano? Meu Jesus amado Bora então Pra próxima partida Beleza, galera Mano, depois de três partidas frenéticas Cara, esse mapa aqui também é muito frenético Eu gosto bastante desse mapa Sério, eu amo esse mapa É um mapa que tá no meu coração Né? Deixa eu vir aqui embaixo aqui rapidão Pegar os itens Ipaí, tudo mais Cara, a mais importante nos cards É você ter um peito, velho Santião, peitoral Fião Aí ferrou o rolê, viu? Deixa eu ver nesse cara aqui já E aí, parça Você sabe, nossa Tá com muito mais ataque que eu Calma, calma Mas eu vou matar Vou matar Matei, boa Duro que agora Eu tô com pouca vida, né? Mas não dá nada, não Então deixa eu vir aqui Aqui E aqui Eu não posso fazer Mano, se você fizer isso nesse mapa, velho Tem que tomar muito cuidado, cara Parar pra, tipo Encantar o item, tá ligado? É muito perigoso Mas esse cara nem coisou Beleza Já ajuda pra caramba Que eu já pego os itens dele, galera Deixa eu ficar esperto Deixa eu ver aqui Se ele tem algum item de Dima também É, tem mais nada não Beleza Bom Vamos partir parruchando esses caras agora Deixa eu tomar isso aqui Deixa eu vir aqui É Parece que não tá tão mais serenético Por causa que já matou todo mundo Mas beleza Eu não ligo Eu não ligo, eu sou louco Eu sou louco Oxi O cara é doidão, mano Que isso, parça Boa, levei Mano, ele tinha peitoral, velho Que Boa, galera Tamo também agora full diamante Não importa O que aconteça Já foi três kills, hein, cara Três kills Mano, aquela outra a gente fez duas Tá ligado? Tipo, what the fuck O cara morreu Como, tá ligado? E aí, irmão? Suave na navel Ou não? Falou? E aí, irmão? Uau Faltou aí você, mano Tamo aí Você não é homem? Você não é homem? Pera aí Eu não pego fogo, parça Boa, galera Cinco kills Caraca, velho Jogamos muito Todas as partidas desse vídeo A gente foi quatro partidas, né Caraca, gente Mano, se deu muito bem Mas, pessoal É o seguinte, mano Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu O vídeo da final Se você gostou Deixa o like Que é muito importante Se inscreve aí no meu canal Tô postando três vídeos por dia Uma e meia Sete horas da noite Nove horas da noite São três vídeos todos os dias no canal Confere aí, mano Que é muito importante O YouTube tá muito bugado Também Deixa o like Pra ter mais Skywars aí Mais vídeos, mano Pra eu ficar mais muito mais Muito feliz Me tamo muito aí no PVP E também, galera Mano, outra coisa Me segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Snapchat Um page do canal Tem o aplicativo do canal pra Android E é nóis, galera Tamo junto Falows Até o próximo vídeo E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau